Tu és a minha fonte de vida Que restaura a alegria Que faz o meu viver Tu és a minha fonte de vida Que restaura a alegria E refaz o meu viver Porque o cetro da iniquidade foi tirado E o jugo que feria o ombro se quebrou Porque o cetro da iniquidade foi tirado E o jugo que feria o ombro se quebrou Tu és a minha fonte de vida Que restaura a alegria E o jugo que feria o ombro se quebrou Foi pela doce unção Doce unção Doce unção Que o teu óleo deu-me vida Como em um jardim Tu és a minha fonte de vida Que restaura a alegria Que restaura a alegria E refaz o meu viver Porque o jugo que o jugo que o cetro da iniquidade foi tirado E o jugo que o jugo que feria o ombro se quebrou Se quebrou Se quebrou Pela doce unção Doce unção O teu óleo deu-me vida Doce unção Foi pela doce unção Doce unção Doce unção O teu óleo deu-me vida Foi pela doce unção, doce unção Que o teu olho deu-me vida, como em um jardim Foi pela doce unção, doce unção Que o teu olho deu-me vida